Olá pessoal, bem-vindos! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês alguns exercícios que vocês podem fazer para adquirir mais impulsão e mais força na hora de se fazer o ataque. Rora vinheta! É isso aí! Este é o canal do Professor Giovanni Soldera. Se você ainda não é um inscrito aqui em nosso canal, já vai se inscrevendo aí, clicando nesse ícone vermelho e também ative o sininho para novas notificações de vídeo. Hoje eu quero te mostrar alguns exercícios avançados para se fazer com treinamento funcional e para atletas que já fazem exercícios há muito tempo e aí poderão usar uma carga maior. Por meio desse exercício que eu vou mostrar para vocês hoje, vocês vão conseguir montar os treinos de vocês. E se você quiser, você que é um personal trainer, você que é professor de educação física, quer investir nessa área de treinamento funcional, eu tenho aqui um link na descrição deste vídeo que mostra e ensina você a montar treinamentos, a captar mais clientes e como elaborar treinos em circuitos, tanto na areia quanto na quadra, para você ser aí um personal trainer ou um profissional de educação física para trabalhar com treinamento funcional. Tá certo? Então não esqueça aí, o link está na descrição deste vídeo. Vamos lá, vamos conhecer os exercícios e eu vou orientar vocês a como se fazer esses exercícios. Todos os exercícios que vocês vão ver agora, você deve fazer aí uma sequência de 1 minuto e 40 e intervalar a mesma quantidade. E aí, é claro, você pode criar o seu treino e montar de acordo com a sua necessidade, certo? Alguns são de agilidade e outros são de força para você pegar impulsão para se trabalhar dentro do voleibol, certo? Então eu vou indicar para vocês quais são os de impulsão e quais serão os que você vai aproveitar para trabalho de força no ataque, perfeito? Tchau! 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 Você vê que carrega um peso e faz o agachamento a fundo. Esse exercício é excelente. Já este agora, que trabalha o tríceps, é para ataque. Então, você pode fazê-lo aí tranquilamente. Este também é para impulsão unilateral. E aí, você pode fazer uma sequência alternando as pernas. Já este aqui é um trabalho de arranque e você vai ter aí força no ataque com ele. Mais um exercício aí para força. Aquele apoio que vocês viram. Este é um trabalho de agilidade. Este também é um trabalho de força e explosão. Ele também serve para impulsão. Este exercício aí é completíssimo, viu, galera? Também, mais um trabalho aí de impulsão unilateral. Trabalho completo também. Lembra daquele detalhe de 1 minuto e 40, viu, galera? Aqui, como você está trabalhando unilateral, você pode variar. Olha. Apoio com a impulsão unilateral. Agora, nós vamos ver uns exercícios que exploram mais o movimento do corpo. Agachamento. Cruza a perna e faz um trabalho de flexão lateral. Ó. Este tipo de exercício para voleibol é top de linha. Isto é mais voltado para o yoga, viu, galera? Mas não deixa aí de trabalhar flexibilidade dentro do voleibol e qualquer outra modalidade esportiva, viu? São exercícios que aparentemente são fáceis, mas eles são bem complicadinhos de se fazer no início, tá? Já é mais para um atleta avançado mesmo, viu? Agachou. Uniu as pernas, fez rotação. Vocês estão entendendo a semelhança dos exercícios com o voleibol? Usamos praticamente todos esses movimentos aí dentro do vôlei. É claro que os unilaterais são específicos de treinamento funcional e de yoga, mas você está fortalecendo as pernas de apoio e outras coisas mais. Agora é bem mais completo esse exercício, viu? Desceu. Flexionou as pernas, já fez o salto. Muito top para o ataque. Aqui é um trabalho mais de agilidade. E por fim, fechamos com este trabalho aí de lançamento lateral e já há uma flexibilidade e um trabalho do core, ou seja, do abdominal. Também é um trabalho de impulsão, parece que é simples de fazer, mas aí você tem que equilibrar unilateralmente, viu? Tchau, 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 tchau.